Yo, Zalunitas! Olha, vou falar pra vocês, viu? Tô derrubado, clã. Tô muito triste com as notícias que eu vou dar pra vocês. São duas notícias horríveis que a gente teve hoje de League of Legends. Provavelmente as piores que eu vou dar na história desse canal, de todas as coisas ruins que já aconteceram. E faz parte, né? Bom, se eu gostei é muito importante. Deixe ele aí. Não esquece de se inscrever no canal. E vamos lá, clã. O Trindamere, ele veio ao público agora, um pouco atrás, fazer uma postagem fazendo uma atualização sobre o MMORPG de Albert. E, dado a tristeza, você já deve saber o que aconteceu, né? Bom, o Trindamere, ele fez uma postagem falando que fazia um tempo que eles não estavam falando sobre o MMORPG e que tá todo mundo muito ansioso pra saber. Então ele resolveu trazer uma atualização. E que é com muito pesar que eles basicamente resolveram abandonar tudo que eles tinham feito do MMORPG até agora e jogar tudo no lixo. Isso é uma notícia bombástica, porque a gente tinha o Ghostcrawler trabalhando no MMORPG por anos. O Ghostcrawler, que foi um dos caras que esteve à frente do World of Warcraft durante as suas maiores épocas. Inclusive, há controvérsias, né? Porque o Ghostcrawler é muito criticado. Mas também a gente vê, né? A ausência do Ghostcrawler, ela fez falta pra caramba. Principalmente porque o cara era um dos que mais advogava pela lore, né? Pelas histórias. E o cara achava que você tinha que estar dentro de um mundo com histórias. E pra você ter um mundo com histórias, você tinha que escrever essas histórias. Fazer desenvolvimentos dos personagens, pra que as pessoas sentissem que elas estão dentro de um mundo vivo e coisas do tipo. E aí o Ghostcrawler saiu da Ratchet. E olha só, a Ratchet abandonou completamente as lores, abandonou completamente as histórias, sabe? E o Ghostcrawler, ele tava fazendo essas escritas porque o Ghostcrawler acreditava, né? Que você tinha que ter isso pra você ter um MMORPG. Então a tendência é que o MMORPG do LoL, ele fosse ser 100% baseado na lore, 100% baseado nisso, né? No universo de Runeterra, você tá vivendo um universo vivo, saca? Que nem o World of Warcraft foi por muito tempo, né? Só que bom, infelizmente, o Ghostcrawler acabou saindo da Riot. E não só o Ghostcrawler, ele saiu meio que, entre aspas, brigado, né? Porque aparentemente não foi uma saída boa, né? Visto que ele saiu e criou um novo estúdio pra fazer jogos do jeito que ele acha que tá certo. Também tem a questão de agora a Riot vir a público falar que todo esse desenvolvimento vai ser jogado no lixo. A Riot ter abandonado praticamente 100% do desenvolvimento de lore do League of Legends, sabe? E aí agora a gente tem personagens brigando em arena aleatória que não precisa ter história, não precisa ter nada, sabe? E isso é péssimo pro futuro do League of Legends, né? Mas aí você deve estar pensando, tá, então acabou o MMORPG da Riot, a Riot nunca mais vai fazer o MMO? Não, a Riot vai continuar fazendo o MMO, só que eles vão começar do zero. E o Trindamere já falou que eles vão entrar num silêncio de anos. Então provavelmente a gente não deve ouvir novamente sobre esse MMORPG nos próximos 3 ou 4 anos e pá. É. Isso que o lançamento do MMO provavelmente vai ser quando? Daqui 7 anos? Cara, aonde você vai estar daqui 7 anos, hein? Eu vou estar já velhinho, cara, praticamente. Pelo amor de Deus. Vou estar 40 e pouco. 40, né? Estou com 40 anos de idade. Meu Deus do céu, 7 anos é muito tempo. A gente vai estar em 2030 e poucos, caraca. É fogo. Uma notícia muito ruim. Bom, de qualquer maneira, ele... Você quer saber qual é o motivo desse cancelamento, né? Então, se liga só o que o Trindamere disse. O estilo de gameplay do jogo estava muito próximo do que a gente já tem hoje em dia em outros MMORPGs. E segundo ele, ele acha que os jogadores não iriam querer jogar um jogo que simplesmente é parecido com os outros. Eles só que com roupagem de Runeterra, sabe? Tipo um World of Warcraft, só que com skin do League of Legends, sabe? Ele acha que os jogadores não iriam querer jogar isso. Ai, ai. Falar pra vocês, ó. Desculpa, galera. Vou ser bem sincero agora, mas o Trindamere foi muito burro, cara. Ou a Riot tá sendo muito burra. Sério, cara. A Riot, ela tá se baseando que a galera quer jogar um MMORPG por causa do gameplay dele, e não por causa do universo dele. Quando a Blizzard lançou o MMORPG dela, o World of Warcraft, ele não era, tipo, revolucionário, diferente dos outros. Ele tinha um sistema de quest que tava dentro do Warcraft, mas esse sistema de quest já tava em outros jogos. Vários outros MMORPGs já existiam naquela época. Vários outros universos já existiam naquela época. O que a Blizzard fez foi simplesmente lançar um MMORPG com o universo dela. E as pessoas gostavam tanto do universo de Warcraft, do universo que eles tinham construído, que as pessoas queriam viver dentro desse universo, e você podia viver dentro desse universo. Então, pra você ter um MMORPG, não é só sobre o gameplay. Até porque o gameplay do World of Warcraft nunca foi, tipo, pica das galáxias, entendeu? Não tô falando que não é bom, mas tô falando que não é, tipo, aquele estera online da vida, saca? E mesmo assim, ele continua sendo extremamente popular. E as pessoas gostam de existir dentro desse mundo. E as pessoas queriam existir dentro do mundo de Runeterra. Queriam viver Runeterra, queriam ver Runeterra, queriam passear por Runeterra. Queriam andar por Noxus, queriam subir as montanhas de Freljord, queriam passar por Targon, queriam ir no mar lá de Águas de Centino, queriam fazer quests nas Ilhas das Sombras. Elas queriam um jogo feijão com arroz, um jogo simples que as pessoas pudessem jogar e vivenciar e existir dentro. Porque o MMORPG é um jogo de comunidade, onde as pessoas se unem pra contar histórias e conversar e jogar e se divertir. O MMORPG, ele não é só gameplay. Não é só fazer aquela quest com os 40 jogadores. E é risco dizer pra vocês que World of Aircraft já foi melhor, quando ele não era tão focado nisso. E parece que esse vai ser o foco agora, entendeu? E isso me desaponta demais, porque, meu irmão, tipo, isso é um baldão de água fria. E aí, beleza, o que eles estão fazendo? Eles estão se baseando nisso pra jogar tudo que foi feito até agora fora. E contrataram um novo desenvolvedor, um tal de Fabrice. Esse Fabrice, ele trabalhou no Mass Effect Andromeda e no Mass Effect 3. O cara trabalhou na Electronic Arts, saiu da Bioware, foi pra Riot e tá lá agora sendo o novo diretor. Sinceramente, eu não sei o que ele pode oferecer, o que ele pode fazer. Mas isso é uma péssima notícia pra gente que gosta de histórias, né? Pra gente que gosta da lore do League of Legends, porque a Riot já parou o desenvolvimento de lore, né? Você pode até falar, não, mas a Riot tá fazendo as cinemáticas e outras coisas mais. Claro, a cinemática não chega nem perto do que é o desenvolvimento de mundo que as histórias estavam tendo antes. A cinemática, ela sai 3, 4 por ano, sabe? E trazem um avanço pequeno na lore, algumas teorias, mas não são nem perto do que era antes, do que a Riot fazia antes. A Riot lançava contos, histórias, personagens que encaixavam nessas histórias e outras coisas mais, comics, né? Pô, você já viu as comics que tem da Ash, do Zed, essas coisas, esses impactos que tem, sabe? Antigamente a lore era um produto que a Riot vendia e fazia sucesso pra caramba. A Riot parou de fazer a lore, porque segundo eles, eles não estavam pegando tanta visualização ou estavam dando tanta coisa. Só que, meu irmão, cara, pelo amor de Deus, né? Você vê que tem vários canais aqui no YouTube que são focados só em lore. Você acha que lore não é um produto que rende? Talvez não venda skin, né? Então, por causa disso, eles resolveram simplesmente dropar. Mas não dropar por completo, porque eles ainda têm Arcane. E, pelo visto, a Arcane vai ser o último bastião pra segurar isso, entendeu? Até porque a Riot quer criar um universo cinematográfico do LoL. Se é que eles vão fazer isso, né? Isso que a Riot só abandona as coisas que eles começam. Mas a questão desse MMORPG da Riot, bom, é o tempo, né? Então, se a Riot tava focando pra trazer esse universo, inclusive um MMO precisa de universo, você já tem esse universo? Só precisaria replicar o mapa e as coisas ali, os lugares? Bom, o que vai ser, então, da LoL agora? Porque o MMO provavelmente seria uma coisa que iria avançar isso. Mas, no momento, eu não vejo como a Riot pode avançar isso sem ser só por Arcane 2. E, mesmo assim, será que a Arcane 2 é o suficiente pra comunidade que joga LoL hoje em dia? Eu acho que já tem LoL o suficiente, sabe? Pra sustentar isso por muito tempo. Só que o problema é os indícios que a Riot tá dando de que ela não tem mais interesse nisso, que ela não tá mais ligada pra isso. Porque ela não quer mais ver isso, saca? E cancelar esse projeto dessa forma, do Ghostcrawler jogar todo o trabalho que esse cara fez, jogar no lixo e dar descarga, jogar na privada e dar descarga, é decepcionante. Aí, vem mais uma coisa que eu acho frustrante, que é quando a Riot dá uma notícia ruim e ela fala como se fosse algo bom. Não, tipo, galera, agora a gente vai seguir o caminho que vocês querem, olha só que maravilha, dedetamos tudo que o Ghostcrawler fez. Não, isso não é positivo, isso é horrível. Pô, mano, só pelo tempo. Cara, vamos lá. Vocês acham que League of Legends vai estar vivo daqui 7 anos, clã? O League of Legends vai ser um jogo que vai estar com mais de 20 anos de existência. Você acha que o MMO sai antes de 7 anos? Eu não acho. Hytale também é um jogo que tá passando por problema. Eu falei duas notícias ruins, né? Já tava esquecendo de dar a segunda. O fundador da Hypixel, ele criou um novo estúdio pra fazer jogos divertidos. E pra muita gente isso deve ser uma coisa positiva, porque o cara faz conteúdo legal. Só que o problema é que, tipo, o cara, pra quem não sabe, a Hypixel era uma empresa que tinha... É um estúdio, né? Que tinha criado o Hytale, né? Tava fazendo o Hytale. E tava sendo financiado pela Riot. Aí a Riot viu o projeto, acreditou no projeto e falou, vou comprar. Comprou a Hypixel, trouxe pra dentro da Riot, virou guarda-chave da Riot. Se o fundador tá indo embora pra fazer um projeto novo, significa que algo não deu certo aí. E vamos lembrar que o Hytale, ele tá no Developer Hell. Pra quem não sabe, Inferno de Desenvolvimento é quando o jogo, ele não pode ser, tipo, produzido, porque ele sempre tá sendo resetado e recriado e feito de novo e outras coisas mais. E o Hytale, cara, ele tava em 7 anos de desenvolvimento quando a Riot chegou e falou que ia refazer o jogo do zero. Por quê? Porque o Hytale, ele tava sendo feito em Java e eles resolveram pegar e colocar ele em C+. Tudo bem, vai melhorar o motor e tal, mas, pô, mano, quantos anos vai demorar pra fazer o Hytale dentro disso, entendeu? E Hytale é um jogo que, sendo bem sincero pra você, já passou a janela de lançamento dele. Eu vi um vídeo de um cara falando que quando o Hytale foi anunciado, a galera tinha 15, 16 anos e tava animada pra caramba pra jogar. Hoje, a galera já tá com 20 e poucos anos de idade, porque, como eu disse, foi 7 anos de desenvolvimento, né? A galera já tá com 20 e poucos anos de idade, já tá na faculdade, tá terminando a faculdade, já tá começando a família, já deve ter filho e tal, e a galera vai ter quantos anos quando esse jogo ser lançado? Será que elas vão estar dispostas a jogar ainda? Sinceramente, eu acho que até mesmo o próprio Minecraft pode estar morto já quando sair o Hytale, porque aí a gente não faz ideia de quando vai ter esse lançamento. Então, isso é uma péssima notícia pra Riot no geral, porque mostra que os projetos que a Riot tem não tão dando certo nenhum deles, entendeu? Tipo, a Riot já deletou um monte de projetos, já mandou um monte de gente embora, rolou um monte de incertezas em relação a um monte de coisa, e agora eles vêm e metem essa em cima do MMORPG também, e outras coisas mais, sabe? Hytale também. Então, tipo, o que a Riot tem pro futuro, entendeu? Além de League of Legends. E League of Legends, sei lá, não parece que tá na melhor época, saca? Enfim, uma notícia péssima, na verdade, muito triste, acordar, mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.